Olá, muito boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE, da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Dezoito horas eu sempre estou aqui e fico até 18h30, mais ou menos, para responder as perguntas de todos nós, de todos vocês, sobre o direito que cada um de nós tem. Nós respondemos aqui sobre várias áreas do direito e é sobre eles que vocês devem perguntar. Não precisa perguntar exatamente sobre o assunto do dia, pode perguntar sobre qualquer assunto de qualquer dia. Aliás, eu já vou colocar aí na tela, já está aí na tela, os endereços para que vocês perguntem, mandem as perguntas para nós, para que a gente possa responder para vocês. Vocês podem mandar pelo nosso e-mail, que é tranquilamente fácil, e podem mandar também pelo nosso WhatsApp, que também é bem fácil. Vocês podem mandar as perguntas, todas elas serão respondidas indistintamente. Chegaram as perguntas aqui, demoram um pouco mais, um pouco menos, mas elas serão respondidas. Se você quiser assistir esse programa ao vivo também, basta que você entre no site da TVE e clique em TVE ao vivo. Aí você assiste o Consumidor em Pauta ao vivo. Tá bom? Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. Eu gosto muito de apresentar esse programa de direito de família e sucessões, como gosto de apresentar qualquer um dos programas que eu faço aqui na TVE, porque direito de família e sucessões sempre toca um pouco na alma da gente, né? Para quem tem sensibilidade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, sempre ajuda. Vou conversar aqui, com muito prazer, com o doutor Pedro Verde. Boa noite, doutor Pedro. Tudo bem? Boa noite, Machadinho. Tudo bem. Graças a Deus, tudo em paz. E contigo e com a tua família. Tudo bem, graças a Deus. Eu já recebi, não curti minhas férias ainda, vou curtir no final do ano, mas já sei que as férias foram boas esse ano lá em Jericoacoara, né? É isso? Isso mesmo. Foi um belo descanso. Estava precisando. Estava bom. Que coisa bem boa. Eu vou ler aqui, doutor Pedro, uma mensagem que eu recebi do Ivan Gutierrez, aqui de Porto Alegre. Nos últimos dois anos, assisti a praticamente todos os programas Consumidor em Pauta. Quero aproveitar para elogiar a direção de programação da TVE, sua equipe técnica, os produtores, os participantes e o apresentador do programa. Se todas as emissoras oferecessem um espaço para tratar de utilidade pública, quem sabe tivéssemos uma programação de qualidade. Poxa, Ivan, muito obrigado pela sua mensagem. Realmente nos anima, nos conforta, nos diz que precisamos trabalhar mais, porque o que nós estamos fazendo aqui é realmente um serviço de utilidade pública. E tem razão, Ivan, não é, doutor Pedro? Com certeza. A gente recebe esses comentários com muita gratidão, porque realmente a gente sabe da importância desse programa e o quanto a informação ele leva para os mais distantes lugares do nosso Rio Grande do Sul, mas hoje em dia com a internet vai longe. Então, realmente, é muito gratificante receber esses comentários. Muito obrigado, Ivan. Bom, Ivan, que coisa séria, né? O doutor Pedro nos assistia lá em Jericoacoara, Jericoacoara, né? Lá em Fortaleza, lá no Ceará. Mas, né? Então, que bom. A internet nos permite isso. Nós estamos no ar graças à internet. O doutor Pedro lá na escritória dele e eu aqui no meu escritório, falando assim, como se nós estivéssemos lado a lado. E, na realidade, sempre estivemos lado a lado. A primeira pergunta é do João Paulo, que mora na cidade de Caciqui. Minha esposa faleceu e fiquei recebendo pensão por morte. Tenho uma enteada de 17 anos para a qual pago pensão alimentícia. Esse ano, ela completa 18 anos. E pergunto até que idade tenho que pagar a pensão para ela. E daí, doutor Pedro? Bom, não existe uma idade determinada, um número exato. Uma fase que o adolescente, o adulto jovem, atinge que a pensão se encerra. O que tem que ser considerado no tempo de pagamento da pensão é, sim, a dependência econômica. Ainda há necessidade de auxílio, de sustento ou de auxílio deste jovem que está em início de sua vida profissional. Então, assim, a gente vê muito as pessoas, elas têm uma ideia. Ah, está com 18 anos, está com 20 anos. Ou vai receber pensão até a tal idade estudando. Hoje em dia, isso é muito relativo. Por quê? E cada caso é um caso. Não existe uma métrica que se aplica a todos os casos. Porque está cada vez mais difícil a inserção no mercado de trabalho. Os jovens estão tendo cada vez mais que se qualificar. A globalização, a internet, tornou o mercado muito competitivo. Então, as gerações que há uns anos atrás, com 25 anos, já eram completamente independentes, hoje em dia não são mais. Então, o jovem está precisando mais se qualificar e, consequentemente, isso demanda investimento de tempo e de dinheiro. Então, hoje em dia, o dever alimentar, ele vai muito além. Pode ir muito além dos 20 anos. Pode ir por um período de um nível superior, de um curso técnico, de uma especialização, dependendo do que esse jovem vai fazer. Claro, não pode ser... Um adolescente, um jovem, não vai ser sustentado para ficar em casa de tarde. Mas, assim, se realmente estiver se qualificando e precisar daquele valor para consolidar a sua formação. Então, não temos uma resposta objetiva nesse caso. E, sim, depende muito das particularidades. O que a gente pode dizer para o telespectador é que, se esse jovem, essa jovem, se insere no mercado de trabalho, começa a trabalhar, receber uma bolsa de um estágio, ou um emprego, ainda que seja um valor não suficiente para o total sustento, os alimentos podem começar a ser revistos, ser reduzidos. Isso é bem comum. Mas não existe uma idade ou um momento exato. Seria o momento da total independência. Isso a gente não sabe quando acontece, né? A próxima pergunta vem da cidade de Ivoti, e quem nos manda é a dona Flávia. Ela diz o seguinte, gostaria de vender um imóvel que recebemos por herança. Só que somos sete irmãos, e só eu quero vender. Um filho de um dos meus irmãos mora no imóvel. E daí, doutor Pedro? Bom, um imóvel que esteja em condomínio, ou seja, que seja de mais de uma pessoa, tenha diversos proprietários, basta que um queira vender para que isso possa ser encaminhado. Não vai conseguir fazer uma venda, obviamente, particular, mas ninguém é obrigado, eu reiteradamente falo aqui, ninguém é obrigado a ficar preso ao imóvel com outros proprietários. Então, a via adequada para essa venda é uma ação que se chama extinção de condomínio. Nessa ação, o imóvel vai ser encaminhado para uma venda judicial. Os outros proprietários que não querem vender têm a opção de comprar da nossa telespectadora, o telespectador que quer vender. E não fazendo isso, porque o telespectador também não é obrigado a ficar de sócio de condomínio deles no imóvel, o imóvel será enviado para uma venda judicial. Basicamente, ele vai a leilão e o fruto dessa venda vai ser dividido entre os herdeiros. E é assim que ocorre. Extinção de condomínio é o nome da ação. A dona Rosaura, ela mora aqui em Porto Alegre, doutor Pedro, e ela pergunta o seguinte, vivi em união estável durante 12 anos. Tivemos dois filhos, um com 10 e uma menina com 8 anos. Acontece que estou com um problema sério, pois meus filhos não querem ficar com o pai, nem sair com ele. Na realidade, eles não querem ver o pai, mas meu ex-companheiro insiste em reivindicar o direito que tem de ver os filhos. E a dona Rosaura quer saber o que ela deve fazer, doutor Pedro. Olha, em primeiro lugar, acho que ela deveria investigar qual é o motivo dos filhos não quererem estar com esse pai. Entender o que pode estar acontecendo para os filhos não quererem estar com o pai, porque é direito de ambos os genitores, assim como é direito das crianças, em primeiro lugar, a gente sempre gosta de dizer isso, é direito das crianças conviverem com ambos os genitores, pois é importante para a formação, para a referência de família, de pai e de mães, em havendo os dois, é importante. Ela deve... E esse pai tem esse direito. Ele tem esse direito. Se ele pleitear em juízo, ele vai ter esse direito. Agora, ela deveria se preocupar em entender o porquê os filhos não querem estar e talvez buscar um auxílio com um profissional da área da psicologia para entender o que pode estar motivando essas crianças a não quererem estar com esse pai. Se isso for levado a um processo judicial, isso também vai ser avaliado. Mas ele pode pedir, sim, a convivência com os filhos, ser concedida e o tempo para se investigar o que pode estar acontecendo. E aqui eu não quero sugerir nada, mas a gente vê muita coisa que faz as crianças não querendo estar com o outro. Às vezes o tempo para aparecer alguma coisa no processo é muito longo. Então eu sugeriria que a nossa telespectadora se adiantasse para tentar se investigar e descobrir o que pode estar acontecendo. As crianças não externam as coisas da mesma maneira que os adultos, mas de alguma forma elas deixam transparecer. E acho que com a ajuda de um profissional especializado na área da psicologia, ela poderia obter algum retorno, algum entendimento dessa razão, dessa situação das crianças não quererem estar com o pai. Eu acho que esse é o ponto mais importante nesse momento. Doutor Pedro Velho, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho, hein? É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água e a gente já vem. A gente vai e volta. Estamos apresentando o programa Consumidor em Pauta e você hoje está assistindo nós tratarmos aqui no programa de Direito de Família e Sucessões. Esse é um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. E eu vou colocar aí na tela mais uma vez os endereços para que vocês mandem as perguntas para que a gente possa respondê-las com todos os direitos que vocês têm, sobre todos os direitos que nós temos. Você pode mandar as perguntas por e-mail, que é uma maneira, e pode mandar também pelo nosso WhatsApp. Nós vamos responder a todas as perguntas. Todas elas serão respondidas da melhor maneira possível. Umas demoram um pouco mais, outras um pouco menos. vamos voltar a conversar com o doutor Pedro. Doutor Pedro, antes de mais nada eu quero dar um recado para o senhor dizer para a sua mãe que eu me lembro muito do Caro Clube. O Caro Clube fez parte da minha juventude, é o tempo das reuniões dançantes, todo mundo tinha uma namorada, às vezes elas nem sabiam, mas a gente sabia que namorava, mas então foi uma coisa muito boa. Pode deixar que eu transmito para ela. Diga para ela que realmente eu me lembro muito do Caro Clube. Ela era bem mais jovem que eu, tenho certeza absoluta disso, mas eu me lembro muito do Caro Clube. Era na famosa Rossetti e o irmão dela ganhou de asas a sua inteligência. meus parabéns, viu, doutor Pedro? Fiquei muito feliz com aquela, com ter mandado a foto para a sua mãe. A próxima pergunta é da dona Flávia, aliás, é do senhor Kleber, que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, minha esposa e eu só admitimos sexo depois do casamento. No entanto, a escola de nossa filha adota uma linha diferente e insiste que a menina participe das aulas de educação sexual. Inclusive, eles disseram que ela poderá rodar se não assistir as aulas. E o senhor Kleber quer saber o que eles devem fazer, doutor Pedro. Pergunta complexa. A pergunta, na verdade, é simples. A resposta é que pode ser complexa, mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que eles deveriam, se eles sentem necessidade, de conversar com a escola para entender em que consistem essas aulas de educação sexual. Educação sexual, ela é necessária hoje em dia porque ela atende a uma realidade que a gente sabe que os jovens estão cada vez iniciando a sua vida sexual cada vez mais cedo e o fato de ter uma aula de educação não significa que esteja induzindo os jovens a iniciarem a vida mais cedo, muito pelo contrário, está orientando, levando informação para que eles entendam como é que são as coisas e a partir disso façam as suas escolhas da melhor maneira. Então, nesse sentido, eu acho que esses pais vão se sentir mais confortáveis em se entenderem de que forma essas aulas estão sendo desenvolvidas. pois a filha deles ela vai ela vai fazer as próprias escolhas porque mesmo que os pais tenham uma conduta diferente com relação à vida sexual, tenham uma concepção diferente, ela vai para o mundo, ela vai para a rua, é que nem eu vou dar o exemplo das drogas, os pais nos ensinam, nos orientam que não faz bem, que a gente não deve enfim provar, só que ela está na rua, ela está aí, a gente sai e a oferta está aí, assim como as questões afetos sexuais, então na verdade eles têm que conversar com essa filha, eles têm que tentar entender que essas aulas estão trabalhando, eles vão ver que provavelmente é realmente instrutivo e não no sentido de não induz os jovens a iniciarem a vida sexual mais cedo, mas da informação, ainda mais que a gente sabe que os jovens não conversam essas coisas com os pais, então leva eles uma informação que ninguém estaria levando e essa menina se tiver uma boa orientação dos pais, ela vai fazer as próprias escolhas, então assim, eu não vejo como negativo hoje em dia ter aula de educação sexual numa escola, mas se eles estão realmente preocupados, eles podem verificar qual é o conteúdo, de que forma está sendo trabalhada para se tranquilizarem, mas não dá para negar, é uma realidade, a vida sexual, afetiva, sexual dos jovens inicia muito mais cedo hoje em dia, então é importante que haja essa educação até para que se previnam de doenças, de gravidez indesejada e por aí adiante. É por isso que eu digo que eu gosto muito de fazer o programa Consumidor em Pota quando trata de direitos de família e sucessões, são por explicações como essa que o doutor Pedro acaba de nos dar. Às vezes os pais pensam que estão fazendo um bem para a filha e acabam fazendo um mal e não se dão conta, querem o bem, mas acontece, essas coisas acontecem. As pessoas vão para a rua, como disse o doutor Pedro, e é na rua que as coisas acontecem. doutor Pedro, o Juarez mora na cidade de Canoas e ele quer saber o seguinte, minha sogra está muito doente e quer me nomear seu testamenteiro. Acontece que estou para me mudar para o exterior e não gostaria de ser o testamenteiro dela. Minha esposa afirma que não posso me recusar caso seja a vontade dela. e o Juarez quer saber se isso é verdade, doutor Pedro. Não, ele pode recusar sim, ninguém é obrigado a ser testamenteiro. Testamenteiro é uma pessoa que ela é designada pelo testador para ser o administrador do testamento. Ele vai cumprir uma série de providências para fazer valer aquele testamento, só que ela não é obrigatória, ele pode ir lá na frente quando esse testamento for aberto, ele pode declinar, ele pode rejeitar e vai ser chamado um dos herdeiros legítimos para cumprir esse encargo, mas ele pode, ele pode, ele pode recusar ou ele pode, como ele referiu que está indo morar fora, ele pode outorgar poderes, deixar uma procuração para alguém, claro, lá na frente quando ocorrer o óbito da sogra, mas outorgar poderes via procuração para alguém cumprir este encargo para ele. então são essas duas possibilidades, ele pode simplesmente recusar ou aceitar, mas passar poderes para alguém da confiança dele que vai estar aqui e vai poder cumprir os encargos do testamenteiro. A próxima pergunta vem da cidade de Esteio e quem nos pergunta é o senhor Leonardo. Ele diz o seguinte, fui casado com uma viúva durante sete anos quando nos conhecemos ela tinha dois filhos aí tivemos mais um agora estamos nos separando e um amigo alertou que teria que dar pensão para os filhos dela além do meu e ele quer saber do senhor Leonardo lá de Esteio se isso é verdade doutor Pedro. Não, não é tão simples a questão. Não há nenhuma obrigação legal de se pagar pensão alimentícia para enteados, filhos dos companheiro ou companheira. Não há. porém existem muitas relações entre padrasto madrasta e enteados que vão um pouco além que já começam a se aproximar talvez de uma filiação socioafetiva. Se essas crianças forem criadas como filhos se houver uma dependência econômica e houver uma uma criação enquanto filho pode sim aí sim começa a nascer esta obrigação mas veja só é uma questão muito sensível então teria que só o caso caso análise do caso concreto caso prático para dizer em regra não tem que pagar mas dependendo da relação que existia pode nascer a obrigação sim. Tem uma pergunta aqui do senhor Henry e ele mora na cidade Hamburg da Alemanha e diz que morou dois anos em Porto Alegre quando conheceu a esposa dele casamos e fomos morar em Hamburg onde ela teve dois filhos agora depois de sete anos ela decidiu que voltaria para o Brasil e trouxe junto os nossos filhos estou aqui tentando resolver a situação ela poderia ter trazido as crianças com ela e daí doutor Pedro poderia ou não bom essa questão envolve um pouco também do direito internacional não ela não poderia em primeiro lugar essas crianças nasceram na Alemanha então elas são alemãs então elas estão amparadas pela legislação do do país e existe cada país tem sua legislação mas existem convenções internacionais de acordo entre diversos países e uma delas que é a convenção de AIA tem uma série de regramentos relativos a essa questão de filhos de separações no exterior e com filhos com filhos menores nascidos lá nascidos aqui enfim que prevê as mais variadas situações então essa criança teria que analisar a lei alemã exatamente como ela se aplica em casos de pais brasileiros morando na Alemanha filhos nascidos na Alemanha mas este caso primeiro lugar como é que ela conseguiu sair do país sem autorização dos pais sendo que a gente sabe que nenhum pai viaja sem autorização uma autorização documentada e sendo para o exterior com documento com tradução juramentada ou uma autorização hoje em dia que tu pode inserir no passaporte primeiro lugar como é que ela viajou em segundo lugar esta saída dela da Alemanha considerando que a legislação ela alberga muito mais os filhos do que os pais ela pode ser considerada inclusive sequestro internacional de menores então assim ela essa mãe não poderia simplesmente ter saído e trazido essas crianças eu não consigo dizer exatamente qual seria o enquadramento porque precisaria de uma análise mais detalhada da nossa legislação da legislação alemã e dessa convenção que regra essas situações mas teoricamente ela não poderia ter saído e isso aí enfim num processo que ele mova isso aí vai ser verificado e com certeza terá reflexos na fixação de guarda convivência etc doutor pedro verde lamentavelmente estamos no final do nosso programa quero lhe dizer que o ceará lhe fez muito bem o senhor voltou bem ativo bem alegre então isso foi muito bom e eu vou tentar fazer a mesma coisa agora em janeiro no final do ano doutor pedro muito obrigado lembrando que o senhor é nosso convidado permanente volte sempre o senhor quiser aqui ao programa muito obrigado é só telefonar para o machadinho não tem problema nenhum lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui seis horas da tarde eu vou tratar de mais um consumidor em pauta a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá tchau tchau tchau